Que isso, isqueiro de 1%, aquele vagabundo não faz nada, 5%, dá uma chascadinha, maçarico 20%, nada surpreendente ainda, 37%, caraca, o galão de Jack aí tá invocado, 55%, ó, esse aqui a gente tem, já é, pauleiro, é nosso maçarico mais forte desses da China, vamos ver o que vem aqui agora, ô louco, 78%, caraca, que maçarico é esse, Jedi da chama vermelha? Ah não, preciso comprar esse negócio, super maçarico, sabre de luz vermelho na mão e bora testar, Ramon, caramba, fala que chega a 1300 graus e até é usado pra soldar e reparar as coisas, caramba, não sabia que a gente tinha maçarico mais forte que esse aqui não, na China, vamos ver esse aqui, olha o tamanho do tubo, fazer a recarga aqui, e agora temos aqui a madeirinha igual da propaganda, vamos prender ele aqui, Ramon, e nós temos também um gasmep que vai ser nosso 100%, faltou na propaganda do cara, hein, começar pelo usquerinho aqui, acho que todos cê tinha que deixar ao mesmo tempo, irmão. Fazer 10 segundos? 10 segundos, ó, tá indo, Ramon, vamos ver, 10 segundinhos aqui, o batom, ih, faz nada nesse toco, vamos pro próximo, agora vamos aqui com o dragão cuspideiro, esse aqui tem duas versões, ele tem a versão de 5 aqui, Ramon, o vento, o vento tá atrapalhando nosso teste aqui, Ramon. Bom, também já faz parte do teste acendendo o vento, se queiro não acende no vento é uma porcaria, 5, horroroso, 20%, já é aquela chama aqui, ó, mais concentrada de maçarico, ó, em poucos segundos ficou preto, mas sem danificar muito a nossa madeira, Ramon, porcaria. Bom, vamos pra comparação logo, temos esse aqui, 55, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó, Ramon, 10, começou a fazer um buraco ali, eu vou deixar mais um pouco, porque esse aqui é o único que tá divertido, 55, ó. Ó, cê vê que ele já começou a carbonizar, agora, vamos ver aqui, esse sabre, não decepcione, hein. Agora ele já nem liga, acho que ele não carregou nada, Ramon. Ah, ele pode tá fechado aqui. É, tá no mínimo. Tá, porra. Peraí, peraí. Conseguimos ligar aqui, trouxe a chave aí? Deu. Vamos regular ele aqui, Ramon. Nossa, olha na imagem como é que fica louco, irmão. Porra, tá vindo, olha, nossa, tá invocado aqui. Será que a... Ah, a regulagem dele é aqui, ó. Vamos ver se a chama vermelha, ela é mais potente por algum motivo especial. 1, 2, 3 e valendo. Uns 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá a mesma coisa, hein, Ramon. Tá forte, mas... Ó, começando a fazer um buraco ali já. Parece que esse aqui tá um pouquinho mais forte. Acho que deu a mesma coisa, né. Ele tem um charme dessa chama vermelha, que na verdade, o que tá fazendo isso, ó, é esse ferrinho que tem aqui, né, Ramon? Uhum. Deve ser um ferrinho que vai desintegrando e dá esse efeito da chama vermelha, que fica bem legal. Vamos ficar com esses caras até 100%, Ramon. Oi! 2 segundos. Mano, dá uns 10 agora. Tá dando pra ver o efeito da rachadura ali. Aí, ó, ao mesmo tempo, pegou, quase pegou fogo na tora. Ó, esse aqui é muito mais forte, Ramon. Mais forte. Ó. Repetição. Agora é... Nossa, já chegou nas bordas da madeira, o outro não chegou. Aquele ali, ele assusta mais e faz menos. Chama vermelha, ela é só perfumaria, faz ela parecer maior, mas é o mesmo tamanho. Porque ele é mais caro, mais pesado. Em prático, o choque não funciona tão bem, portanto, desaprovado. Vai nesse aqui, que esse aqui é sucesso.